Tal! Tá tudo! Está tudo a aceitar, gente! Eu vou já pegar esta bocadia, se calhar é melhor, é, gente! Eu vou já pegar esta bocadia, então vai esta bocadia dar voz, pô! Repensa, repensa! Como é que é, baldinha? Pai, sou maluco! Ensina a cabeça, meu. Como é que é, baldinhas? Aqui com vocês é rico-fazer-es! e sejam muito bem-vindos ao tão esperado Job Simulator. Vamo-vos aqui trazer o trabalho que vocês mais querem, que é o Rick na cozinha. Eu vou continuar a fazer os outros, fiquem descansados, mas este vídeo, que era o próximo, tinha que trazer um trabalho que vocês queriam e a maioria de vocês escolheu Rick, traz os teus cozinhados. Por falar em cozinhados, eu acabei de gravar um vídeo para o canal, ainda não saiu o Rick na cozinha, mas, na realidade, a fazer uma cena mesmo top. Aliás, eu vou-vos dar, não sei se diga, será que vale a pena dizer? Eu acho que sim. Só para ficar com o cheirinho, é a melhor Santos de barulho do mundo, que é a Santos do Rick. Pequinhos, venham aí, bora para Job Simulator, o restaurante Michelin Five Stars, do Chef Rick de Feisers. Bora! Olá, humana. Esta é uma simulação de Gourmet Chef. Gourmet Chef, o Rick Michelin Fazer. Sejam muito bem-vindos, amiguinhos. Bom, o que é que nós vamos ter hoje? Uma feijoada brasileira, uns peizinhos de queijo a sair, não vamos fazer nada disso. Não percebi o cudo que ela disse, Chef. Birthday Potter? O microondas consegue mutar automaticamente comida e as azezas, esta bocadinho não vais polir, não vai? Por causa deste botão, não vais, Zézocas. Então, quer dizer, eu vou ter que meter ovos dentro do microondas? What the fuck? Mas o que é que eles querem que a gente faça hoje, Zézocas? Ovos? Não é nada disto, é isto. Ovos? Então, mas a gente vai fazer o que é com o ovo, Zézocas? Conseguem-me explicar? É que não há caixote de lixo, Chef. Não há caixote de lixo? Não há. Se calhar vamos pôr dois ovos, tem? Um ovo nunca chega, não é, amiguinhos? Tal. Eu sou o maior. Abrir ovos, eu sou o maior. O que é que leva ali, meu? O que é aquela bocadinha ali, Zézocas? Alguém me consegue explicar, não? Até este livro aqui da cozinha, nunca ninguém me disse que havia aqui um livro da cozinha. Ou até em streaming. Bom, vamos deixar estar o livro ali cegado. O que é que eles querem que a gente faça, meu? O que é que eles querem que a gente faça, Zézocas? O que é aquele ingrediente que está ali? Ah, vamos ter que precisar disto, não é? Dois ovos, uma flor. Podemos pôr um vaso também. Mete-se lá o vaso dentro. Mete-se lá o vaso dentro, se te lixo. Pá, e vai dar uma mostra qualquer ali. Não perguntei o que é que é. Eles dizem para pôr ali uma cena. Isto é o quê? Eu acho que é para pôr isto. Deve ser para pôr o milho. Não. Deve ser para pôr o milho, não é, amiguinhos? Microondas? Estamos já a aquecer cenas e ainda não é tal prato feito aí. Bom, está feito. Zézocas, o que é que nós vamos fazer? Se calhar era melhor arranjámos o prato, não dá para pegar em pratos. Como é que a gente vai fazer isto, é? É porque a gente vai ter que temperar este material todo, não é, amiguinhos? Como é que a gente vai fazer isto? Se calhar damos aqui uma tostadazinha, não? Só um meio toque. Oh! Mais um bocadinho, se calhar, não Zéz? Aí já está a saudar pipocas e tudo. Bom, vamos temperar esta situação aqui como deve ser. Porque isto vai tudo para dentro do microondas, pelo que me parece, não é, amiguinhos? Eu não sei, mas isto hoje a cozinha é capaz de explodir, não é? É capaz de explodir. Bom, vamos dar aqui... Vamos dar aqui com a pólvora, com a pólvorazinha preta, não é? Ok? E vamos dar aqui com a pólvora branca. Pumba, já há frascos do chão, olha. Eles têm sempre um gajo a apanhar as cenas, não é, Chef? Temos sempre um gajo a apanhar as cenas, porque as cenas caem no chão, depois aparecem aqui em cima. Bom, bora lá deixar esta bocadinha aqui. Vamos lhe dar meio toque com aquela especialidade que o ricosão sabe? Está aqui, olha aqui a especialidade, leva-se sempre o Mamex disto. Aqui, em cima da flor, nos ovos, bem condimentado como devem ser. Bem condimentadozinho como devem ser. Se calhar vai espremer uma pera abacate com limão também. Não sei se é bom ou se é mau, mas vai-se espremer uma pera abacate com limão. O que é que vocês acham, Chef? Vamos pegar a abacatezinha com limão e damos mais aquele meio toque, só mesmo para ficar mesmo top, não é, Chef? Então, isto, como não dá para a gente... Já tens dois frascos, não achem lá, frasco. Como a gente, vamos dar só aqui meia, meia, tal. Não lhe deixo muito que depois saia fora aqui da situação. Como coisa, vai ter que levar duas destas, uma e duas. Aí, Chef, este molho ficou mesmo bacana, Chef. Esquece tudo para vocês viram. Eu não sei o que é que esta bocadinha vai dar, mas isto hoje está mesmo assim. Hoje está por demais. Hoje está por demais. Bom, vamos começar por pôr isto lá dentro. Agora, o problema é arrumar esta bocadinha toda lá dentro. Se calhar vamos pôr já o pão. Vamos pôr já o pão. Eu não sei o que é que isto vai dar, mas ok. Que se lixo. A gente depois já vê o que é que vai dar. Eu acho que este microondas é para fazer pisings, mas está bem. Tal? 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 Está tudo. Está tudo a aceitar, Zeix. Eu vou já pegar esta bocadinha. Se calhar é melhor, é Zeix. Eu vou já pegar esta bocadinha. Não vai esta bocadinha dar a bosta. Arrefez, arrefez. Ah! 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 Chef, está tudo bem consigo ou não, Chef? Pronto, era só para se avançar, mas tudo bem. Tal? O que é que saiu daqui? Calma. Vamos só nos afastar um bocadinho. Que putas. Então os cheiros estão a brilhar. Que putaria é esta, meu? Fizemos um bull danos? Então, mas isto é para quê? Sebrou esta bocadinha. Ei, olha aqui, Zeix. Ai, Zeix. Eu sou mesmo o king das receitas, meu. Esquece, Zeix. Eu sou mesmo o rei das receitas, meu. Como é que é possível, Zeixocas? Olha o que é que a gente acabou de fazer. Sai com uma vela a acesa e tudo, Zeix. Sai com uma vela a acesa e tudo e ainda leva milho e dois ovos, meu. Oh, vai. Agora esta merda nem capaz de explodir, não é? Calma. Calma. Ainda tem que levar aqui meio toque aqui da situação, não é? Tem que levar aqui meio toquezinho. Só mesmo para apimentar a coisa tem que levar aqui aquela especialidade que vocês já sabem, Isto não pode faltar, não é, Zeixocas? Só um bocadinho. Só mesmo para dar aquela pitada. A puta da vela não apaga, mas ok. Bora. Acho que está feito, Zeix. E agora para embolesar o prato, terminamos com o chave de tal. Já lá, tem uma coisa. Também deixa de te embolesar. Tu tens a banhia que trabalhas em algum restaurante francês, ok? Henrique. Next! Estão se apagam, Zeix. Quem é que vai comer aquilo? A vaso de mentira, é? Então, mas o que é? Nem seguido se rir, ninguém acontece nada. Já me falta um vaso. É normal, Zeix. Tu andas a pôr vasos de cozinha, queres à espera do quê? Bom, bora, vamos ver o que é que as gajas querem. Não quer nada, né? Ui, ela parece que não está zangada. Parece que a coisa que roubei... Ei, boss, that party left a huge pile of dirty dishes. What? Vou fazer o quê? Olha, olha, eu agora vou lavar a loiça! Olha, eu vou lavar a loiça! Agora vou para lavar a loiça, estes malucos, meu! Olha lá! Oh, chefe! Eles não gostaram ali daquela situação, não é? Eles não gostaram muito daquilo que é que ele está ali ainda para acertar, Zeix. Eles vazaram, deixaram aquilo para trás. Oh my God! Como é que é possível, Zeix? A situação aqui já está a embacear um bocadinho. Bom, pelos bichos... Well, that's okay, we'll just take it out of your paycheck. Zeix! Oh, qual paycheck, meu? Ainda nem pagaste, estás a brincar com a minha cara, ok? Então eu mal peguei o prato, o prato partiu! Como é que é possível, Zeix? Eu vou é partir isto tudo! Então quer dizer, este não parte! Cai aqui de cima! Aquele só que pegava partiu! E agora estás bom falar em paycheck? Quem é que é aqui? Caracos, meu... Olha, reparem bem. Oh, não parte! E o outro partiu! Está mal também do teu parte, não é, Zeix? Olha. Oh, está a vir num parte! Ah, que lixaca, pá! Come on, o quê? Se é o prato está a partir, meu queres que eu faço o quê? Queres-me levar um ordenado todo! Plates, os plates... Não vejo que não partem, eu pego naquilo parte. Vai, apanha aí e faz alguma coisa ou tu também, meu! Faz alguma coisa, meu! Não fazes nada, meu! Não é assim de um lado para o outro! Eu é que tenho que estar a fazer tudo, a cozinhar e mais não sei o quê! Vai, atire-se a pequenida aqui! Bom, bora lá lavar aqui esta situação! Foda-se! Eu não sei! Eu sou esta merda de estar a partir, Chef! Oh my God! Parti os pratos todos, Zé! O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir lavar isto de estar os pratos todos partidos? Se calhar é melhor lavasse um cada vez, não é, Rico? Eu nem quero olhar ali para a direita, Zé! Nem quero olhar ali para a direita! Mas deve estar ali uma puta armada do caso! Zé! Lipa esta merda, meu! Deixa de treta, Zé! Bom, vejo-vos se eu não parto prato nenhum, hein! Era bem quente tu não partiste prato nenhum, era rico! Oh, come on, Chef! Vejo-vos que ele está sempre a partir, meu! Eu não consigo lavar a loiça assim, Zé! Eu vou-me despedir deste restaurante, meu! Olha para isto! Está toda a loiça partida, meu! Zé! Como é que eu vou fazer isto sem partir loiça? Calma! Oh, my God! Já temos um prato limpo! Calma, 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 calma! Epa, para onde, Chef? Calma, não partas! Calma! 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 Isto é um trabalho tipo... É a mesma coisa de vocês estarem a mexer em dinamite, hein! É a mesma merda! Só que é loiça! Como é que é possível, meu? O quê? Conseguimos um prato, meu! Como é que é possível? Bom, vai! Caraca, este gajo querem descontar no ordenado, meu! Isto também nem é preciso esfregar, é só passar por água, né? Escorreram-me cá, tu também gastares água, eu vou dizer! Ok! Calma! Que jabardice é esta verde que eles comem, meu? Eu não servi nada disto aqui no restaurante, meu! Quem é que andou a servir esta bocaria verde, meu? Ai, não partas, Rick! Olha para isto! Quem é que andou a servir esta bocaria se eu não dei nada nesta bocaria, meu? Está? Oh, mas eu não partas este, Rick! Por favor, Rick! Está? Zé, leva, 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 leva! Que já estou cheio de ti, meu! Patrão! Eu vou-me despedir! Se você me mete mais armadilhas deste, eu vou-me despedir! Porque você... Desliga a água, Rick! A água está a cara, Zé! Porque você só está a fazer isto que é para não me pagar ao final do mês! Meteu ali armadilhas, parti logo ali quatro pratos e isto faz muito desconto da do ordenado, é maluco ou quê? Ponto, mas é andar daqui, vai! Zé, o que és tu, Zé? Estás abiduando? Eu vou destruir comida antiga? Elfinspector! Elfinspector! É o inspeitor, Zé! O gajo da saúde! O que é que é para eu fazer? Elfinspector! Vou ter que destruir estas frutas! Isto é fácil, Zé! Vamos fazer aqui o melhor sumo que ele já viu! Na próxima meia hora o sumo está a 50%! Zé! Zé! Vamos deixar isto de calhar! É melhor tirar isto de resto! Isto de resto! É melhor tirar, Zé! É melhor tirar e limpar aqui esta bocaria! O que é que nós vamos pôr? Podemos pôr a caneca lá para dentro também! Acho que isto dá ou não dá? Dá! Isto morre tudo! Isto morre tudo! Isto morre tudo, Zé! Ok! Bora! Tal! Ok! Vamos aproveitar tudo! Não se pode deitar em tempo gris! Não se pode deitar nada fora! Os cachos são malucos! Como é que eu agarro agora aqui? Esta bocaria está aqui! Hã? Faça o quê? Elfinspector! Mas aquela bocaria está lá em cima! Como é que eu faço agora para fazer aquilo? É para fazer o quê? Ele diz que é para fazer o quê, Zé! Isto já está, né? O tal de sumo já está, né? Para eles levarem! Agora é para fazer o quê, Zé? Quer explicar a gente? Não! É isto? Eu tenho que pôr qualquer coisa a arder para dizer que aquilo funciona! Vamos enxergar o choro em tudo! Mas o que é? A gente vai tratar disso! A gente vai já fazer aqui! Vai já pôr aqui 3 ou 4 bifes a fazer! Tu até te vais apagar! Vamos já pôr aqui 3 ou 4 bifes a fazer! Tu vais já apagar! É só o que eu tenho para dizer! Bom! Tu! Esta bocadinha deste sumo! Podes entronar aí! Para o dispensatório! Não! Se calhar deixas um bocadinho! Tu podes vir a precisar do sumo! Ok! Está feito! O que é que nós vamos fazer, Zé? Vamos saltear uns cogumelos! Aí! Olha aí! Está um cogumelo! Vamos saltear uns cogumelos! Vamos... Saltear um baconzinho! É pá! Nunca fizemos isto! Vai ficar do pôr de prato! Não é para hoje! Vamos saltear um baconzinho! E o inspetor quer saber se a situação está a funcionar! E para aquilo funcionar a gente tem que jogar numa alguma coisa! Tem que pôr a casa a arder! Eu já percebi! Tu queres que eu ponha a casa a arder? Vai ser tipo assando que o Rico fez cá trazer para o canal daqui a dias! Bom! Tal! Ainda vai levar aqui o queijo por cima que é para derreter! Vai levar a queijinha aqui por cima para derreter! Eu não sei se vai derreter o queijo! É capaz de dar a bosta! Mas que se diz! Bom! Vamos ter que dar com... Zez! Como sempre! As cenas aqui do restaurante! O restaurante é conhecido por as cenas serem bem apimentadas! A situação aqui é muito bem apimentadazinha! A situação aqui é muito bem apimentadazinha! Vamos ver! Vamos lhe dar aqui! Isto é o que? É salad! Chili powder! É bom! Chili powder é bom! A malta gosta! Chili powder! A malta gosta! Vamos lhe dar com o chili powderzinho! E para finalizarem! Vamos lhe dar com a nossa specialité! Le Chef Rick de Face & Rest! Vai lhe dar aquela specialité! Que é aquele meio toque que a malta diz! Puta! Se cá vais cá volto! Bom! Vamos colocar aqui isto! Fechou! Agora! Boom! Brasa no máximo! Bora! Brasa no máximo! É isso que é? Oh Chef! É por isto tudo a arder! A gente põe tudo a arder! Não tem problema! Isto é melhor preparar já isto não Rick? Será melhor preparar já isto? Uh! That one's getting pretty well done! Don't worry! We'll serve it anyway! Vai servir-lo na mesma? Mas isto não está a arder! Era suposto aquilo fazer qualquer coisa não é? Caralho! O que é que é para fazer lá em cima Zez? Elfinspedger? Eu nem chego lá acima! Ah! Ah! Era só para fazer aquilo? Já me tens ter dito! Já me tens ter dito Zez! Agora temos que lidar com qualquer problema de insectos potenciais. Veja-se e veja se você pode encontrar algo! Espera aí! Enquanto tenho que tratar esta situação que isto fica uma vez que foste porquê! Ah! Estás-me a dizer que tenho que lidar com problemas de insectos! Olha à tua volta! A ver se temos algum problema! Não! Não temos problema nenhum! Mas eu vou já resolver o teu problema! Eu vou já resolver o teu problema! Tu queres problemas? Não queres? Então espera aí! Bora! Vejo-te fazer aqui uma cena um tutti frutti! Vamos pôr deste roxo aqui porque nunca fizemos deste roxo aqui! Vamos dar aqui meio toque! Anda cá baratinha! Olha o gajo! O gajo mais barato Zez! Queres que eu faça qualquer coisa relativamente a these guys? Não é? Olha-os aqui! Aqui Zez! A gente frita-os! A gente passa-os! A gente faz o que tu quiseres! Olha aqui! Está feito Zez! Zez! Sumo! A 50%! A 50%! A 50%! A 50%! A 50%! Aliás! Vamos baixar 25%! Olha aqui! Vamos achar isto! Pode ser preciso para alguma coisa! Zez! É entretanto! Estão a escalar? Estão a escalar? A Zez! Está mesmo tudo cagada! Esta merda ficou toda escarricada! E quais são os resultados? E tu estás bêbada? Diz-me que é resultados positivos! Eu tratei da situação toda. Oh que caralho... Então Zé? O que é que queres? Eu tenho feito o que eles dizem! Eu não tenho feito outra merda! Eu sou fã do escravo! Olha então! Pode gravar mano! Eu vou te fingir aqui a situação! A sério? Vamos embora Zé! Eu sou especialista a fazer isso! É tudo o que tu quiser! É para filmar, para aparecer na televisão não é? Está feito Zé, olha aqui! Queres um bocado de sumo? Toma, está aqui este! Bebe este! Está bem! Êêêê! Bala de baixo! Aí Zé, a sério? Flavor Pack on the microwave? Bom, vamos preparar isto que é o que ele quer! Vamos agora para a cena no microwave! Flavor Pack... Micro... Wavable? What the fuck is Flavor Pack? O que será que vai sair aqui? O que é que é isto que acabamos de fazer? O que é que é isto que acabamos de fazer? O que é que é isto que acabamos de fazer? Isto é o que é que é esta boqueria? É isto que vocês queriam? Oh shit! Já mamámos quase metade do cubo Zé! 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 Afinal era para fazer o que os gajos queriam! Isto é para... Estamos a fazer um programa de TV! Zé, vai em cima e mordido! Olha que se lixo! Está? Está bom? Está bom? Ui! Já foi com os porques Zé! Desapareceu o truque de magia! Oh my god! Fantastic Zé! Põe-te na alheita! Põe-te na alheita Zé! Põe-te na alheita que eu começo aos puta pés a vocês meu! Bom amiguinhos! Está a mão do Job Simulator por hoje Zé! Porque isto vai continuar e vocês sabem que o Job Simulator vai continuar no canal! Zézauquens e assim finalizamos mais um episódio épico de Job Simulator! Não te esqueças de rebentar com esse botãozinho do like se tu curtes esta série! Vai aparecer aí no ecrã, num canto qualquer, vai aparecer a playlist de Job Simulator bem que de outras séries que tu podes seguir no canal e te vais divertir muito! E um grande obrigado por todo o apoio que vocês têm deixado nesta série e em outras séries no canal e vemo-nos por aí, ok? Com vocês é rico fazer-os! Não se esqueçam de dizer lá em baixo nos comentários qual é o próximo Job Simulator que querem que o Rick traga! Oficina, loja de conveniência ou escritório! E vemo-nos por aí no canal! E fui! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!